Olá galera, aqui eu vou falar aqui hoje, então eu já vou entrar naquele mineral de lava, vocês não estão vendo nada, eu sei, mas vamo lá. Gente, eu quero fazer uma coisa aqui, a minha bala tá me ensinando até aqui, né? Vamos lá, 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 vamos lá. A gente acaba sem ficar assim, mas só naquele paradinho, ele começa a arco, mas não, fica logo, a gente tem que paradinho, vamos lá. A gente não vai tão longe assim, né, mas, a gente vai lá perto. Olha só o braquinho da minha garra, vamos lá. Vamo lá, gente. A gente tá com medo? A minha mãe, fala um oi aí. Oi. Tá com medo, mãe? Eu não. Vem lá, entra lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. O que é que é isso? O 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 que é isso? Ação, tipo, space, né? Não queria que fosse, mas... Foi legal, eu acho. Vamos aqui, mostrando. Parece que a gente iniciou, que eu não sei o que foi mais. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, olha a minha sombra gigante. E esse foi o vídeo, galera. Deixa eu deixar o seu gostei. Se inscreve no canal. Ative o sininho e não deixe minha atenção para você não perder mais nenhum vídeo. E considere esse vídeo aqui como a nossa classe de aventura. Pra quem não viu o vídeo de aventura, tá no meu canal. Só você pesquisar aí. Só você entrar no meu canal. Vai lá em vídeos e você vai ver. Essa é a segunda aventura, só que lá e de noite. Então... Bye, bye.